A partir de agora, o cara come num pique diferenciado E o cara que bota o ritmo é ele DJ LC Falta aquela batidinha que eu mais gosto Tem certeza? Vai se apaixonar Vai, 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 vai Vai, LC, manda pra ele Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Porra, agulha doido Ai, caralho Ai, caralho Esse aí é de hora pra glória, Pinar Vou pegar o som Ai, caralho Aqui dá uma brosinha Porra, ria 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 Aqui dá uma brosinha Quer se vou ver com o envolvido Quer se vou ver com o criminoso Ela quer dar babadito Quer se vou ver com os babadão Então faz só de um Pega com tudo Saiu no menor que tá de gola Na cintura então Pega com tudo Saiu no menor que tá de gola Na cintura então Saiu no menor Saiu no menor Saiu no menor que tá de gola Na cintura então Sa, sa, sa Saiu no menor Saiu no menor que tá de gola Na cintura então Sai no menor, sai no menor, sai no menor Vai de gordo, vai de gordo, vai de gordo Misturado, bigode fino, só paga vai de duzentos Misturado, bigode fino, só paga vai de duzentos Hoje quando ele pega, puxa meu cabelo, dá tapar na ponte e joga lá dentro Ai caralho Bota a dez pra você LC, meu marrento ECM, ECM, meu marrento LC, meu marrento ECM, ECM, meu marrento LC, meu marrento LC, meu marrento Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Toma, 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 toma Tchau, tchau 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 E aí, 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 e aí Sam LCP Dentro da Revoque Prata Tocando es cobaias, beat jogando na cara Na mirada o flash da fama, nós metemos a marcha Se faz nasce tromba, nas melhores evoada E tu faz stories postando minha colocada Se se faz de santa, mas eu sei que cê safado Se se faz de santa, mas eu sei que cê safado Se se faz de santa, mas eu sei que cê safado No cano, as cobaias, vim te jogando na cara Na mira do peixe, damba, mas mais de macho Se faz nasce tromba, nas melhores evoada E tu faz stories postando minha colocada Se se faz de santa, mas eu sei que cê safado Se se faz de santa, mas eu sei que cê safado Vou rebolar gostoso, por menos aqui tá de pressa Se tu faz de santa, se tu faz de santa, mas eu sei que cê safado Se tu faz de santa, mas eu sei que cê safado Se tu faz de santa, mas eu sei que cê safado Se tu faz de santa, mas eu sei que cê safado Vou ficar de quatro, tu vem por trás e me bota Vou ficar de quatro, tu vem por trás e me bota What the fuck? What the fuck? Hoje nós tá de chefe Hoje nós tá de chefe Hoje nós tá de chefe É Mec Mec, é Mec Mec, é Mec Mec Caspiranha Hoje eu vou foder Na onda da maconha É Mec Mec, é Mec Mec, é Mec Mec É Mec Mec, é Mec Mec, é Mec Mec Nós chama sua atenção, nós rouba seu coração Somos artista da rua, essa é a nossa profissão O 5-7 na pista, elas gostam disso Não quer outra vida e só quer dar pros envolverem Elas gostam de problema, elas gostam de perigo Elas gostam de problema, elas gostam de perigo Passa esfregando a tcheca Passa esfregando a tcheca Na maiota dos Anu Passa esfregando a tcheca Na maiota dos Anu Na ponta a ponta do Pico Passa esfregando a tcheca Na ponta a ponta do Pico Passa esfregando a tcheca Pai, vem da pistola, vem do fuzil Vem da pistola, vem do fuzil Eita caralho, puta que pariu Eita caralho, puta que pariu Meira com os fada, meira com os fada, meira com os fada Meira com os fada, meira com os fada, meira com os fada É o L.C.